Chegou uma mensagem Faça isso o mais rápido possível E tente pegar o meu revólver Eu sei que ele tá Tente pegar o revólver, traga pra mim Que eu tô desarmado, tô sem dinheiro, tô sem moto O negócio tá difícil E a gente tem que agir o mais rápido possível Uns 250 mil parece que caiu já na Na conta do povo francês Ele já conseguiu pegar esse dinheiro já Agora ficou difícil Isso aí não Eu ouvi falar que o cingaceiro mete chunga Quem é você? Eu saí aqui, só que você é uma coca da cabine Pode deixar me revistar seu bolso? Não, pode deixar não Pode sair daqui e revistar, pega Tem o que aí? Como é que você conseguiu entrar aqui? Os guardas deixaram eu entrar ali Eles revistaram minha bolsa e deixaram entrar De quem é que você quer ver? Eu vim saber se eu posso trabalhar com vocês Você não trabalha com os seus abedus não? Não, mas eu não quero saber o que eles vão perder mais não Eu quero trabalhar com vocês agora Não, mas isso não dá certo não Não, não, só quero ganhar meu dinheiro Não quero saber o que eles vão perder não Mas você é espinha de ser abedus que eu sei Só não Mas você quer dizer como é que eu chego aqui do nada Mas você só quero ganhar meu dinheiro Você quer ganhar o teu dinheiro, é? Porque você só quer saber que traiba naquela venda ali é eu E é? É Não tem vocês para saber dessa história Eu só acabei de me enganar Eu não vou arrancar essa sua azurepa Mas nem eu que você escuta nada Eu vou arrancar de sacanão Vou arrancar de... Vou ter que saber dessa história direito Porque eu não tenho saber de nada não Foi lindo O dinheiro que ele me prometeu trazer para ele não testar agora Eita, eu fiquei sabendo que aqui tem 100 mil reais Eita, eu vou fazer bebendo o que é diferente? O que é que está? eu vou mesmo embora eu vou mesmo embora agora não está muito eu não gosto de pegar o gás eu vou ficar muito rápido eu vou ficar muito rápido eu não gosto 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 Ei, reviste a bolsa dessa menina aí quando ela passar, esquece dela, vai ser bonito. Como é que ela vem com uma bolsa pra cá então? Reviste ela aí? Vamos lá, chefe. Renato, pode passar. Espera aí. E assim é? Vamos revistar. Vocês me revistaram? Oh, o que tem aqui? Beleza, né? Dinheiro. Vou tirar um chefe agora. Chefe. Vem aqui. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Aqui, ó. Que é a tarde da bolsa, esse dinheirinho aqui. Esse cara... Poxa, eu sabia que essa menina tá estranha, viu? Ela manda que ele se rebedeu. É, ela trabalha pra ele mesmo, rapaz. Tem um queimar aí, gente. Tem ali pra ela. Qual é a que eu vou queimar aqui dentro? Agora... O rapaz tinha até... Oh! Falou aí. Tem bala aqui, filho. Mas... Eu tenho um lugarzinho aqui pra você, você vai ficar um lugar lá. Eu não vou não. Não vai não, o que, minha amiga? Bora? Eu acho que tu tá onde vem aqui. Bora. 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 Agora você vai ficar aí. Pra vocês que não sabem do EBD é melhor que vocês. E é? Tudo junto. Olha. Essa cica aqui é elétrica que eu vou deligar ela aqui. Se encostar, tchau. Nem tente fugir, mas vocês caras... Agora vamos pegar aquele EBD ou metida com que for. Agora ele vai arrumar o dele também. É. Bora na festa já, rapaz. Eita, que burrada teu filho agora com o EBD. Será que você tá achando mesmo? Não, eu acho que dá. Eita, rapaz, coisinha boa, viu? Eu quero saber o que o EBD vai fazer quando souber que eu pedir aquela cabrita. Acho que ele vai mandar mim pro encabaquei. Pra ele que não sabe, eu também tenho muito on aqui, rapaz. É, 48 cangaceiros. Quando eu ligar, qualquer minuto ele chega aqui. E aí, rapaz, o EBD vai fazer depois que... Eita, seu EBD. Vamos arrumar um dinheirinho, né? Que sua cabrita tá presa aqui. Vamos arrumar um dinheirinho se você quer ver ela solta daqui um dia. Se quiser ver ela aqui com as ureinha cortada, eu vou cortar no chumbo, né? Na faca não. E... Se você quiser ver ela aqui uns dias. Se você não vir aqui ligeiro, eu vou mandar um carro. Eu vou mandar ela pra longe, você imagina o carro é velho. E vem aqui. Opa. Uma missão pra você. Não, mas calma aí. Deixa eu ligar aqui, papão, francês. Deixa eu ligar aqui, viu? Deixa eu ligar aqui, viu? Deixa eu ligar rapidinho. Só pra me avisar ele. Muito que deu aqui hoje. Ô, francês. Olha... Acabei dizendo... Acabei dizendo... Acabei dizendo... Acabei dizendo... Acabei dizendo que eu aprendi ela, viu? E eu liguei pra ele aqui dizendo que é... Pra mandar um dinheiro bom aqui. Ela chegou aqui, ela levando dinheiro, envolve bala e tudo, viu? É... Nós temos sem equipamento, mas eu também... Tentei fazer um trato com ele aqui. Pra ele mandar um dinheiro, eu solto ela. Mas quando ele mandar o dinheiro, se ele mandar... Eu não vou soltar ela, não. É... Eu tô tentando usar ela aqui pra não ganhar um dinheirinho também. Só que... Eu quero saber também quando nós vamos... Vamos invadir a cidade grande. Sim... Nós vamos resolver esse negócio aí, né? Pronto. Aí... Os cangaceiros também estão tudo em ordem já, né? Ah, estão tudo junto aí. Eu tô esperando chegar aqui. Tô esperando, né, Rafael? Rafael, um dia já. E esses cabos não chegaram aqui até agora. E eu tô precisando, viu? Olha, eu vou mandar... Vou mandar gaxine pra aí e vou ficar com esse... Cangaceiro mudo. Rapaz, esse arrumo acaba que tem um nome doido de nada. Que nome é esse, hein? Eu vou mandar esse aqui pra lá. É... Pronto. Pronto, pode ir. Você vai chegar... É... Vai caminhar três dias pra cidade. De pé. Se você não arrumar uma carona, você se virar de pé mesmo. Se você souber que você não chegou lá, manda um cabelo ir atrás, viu? Tá certo. Eita, rapaz. Ô coisa boa. Um cangaceiro sozinho. Muito bem. Muito bem. Pode vir. Vai dar certo pra você, viu? Vou esperar ele lá dentro do mato. Eu vou me dar assombração. Poxa. Muito bem. Vai ser agora. Levanta, cabroca. Levanta, cabroca. Levanta, cabroca. Bora, levanta. Vamos pra ali. Ah, rapaz. Isso é aqui. Dá muita raiva. Um cangaceiro safado desse. Calma, cabroca. Fica aí. Safado. Como é que eu vou fugir daqui? Ainda bem que eu fiz treinamento por fugir de algema. Se não fosse, vai me fugir. Ah, Zé Bedeira. Agora tu vai ver o que eu vou fazer com tu. Quando eu vou juntar com o ferro e os cangacinhos por dentro. Agora tu vai tomar na tampa. Tu vai ver o que eu vou fazer com tu. Eu vou me ligar ali, tu.